Olá, galera do YouTube! Receba com muito carinho mais um meu novo trabalho, gravado agora, recentemente, e a gente fez novamente uma homenagem ao grande ídolo, o nosso grande ídolo, Renato Russo. Receba com muito carinho o nosso mais novo trabalho. Eu sou Frank Souza, de Itaúeira, Piauí. Divulgando para todo o Brasil! O mesmo sem te ver, a chance é que estou indo bem, só apareço por assim dizer. Quando vem a paz de um quando quer... Quando quer... Deixe em toda a calçada, a cabo-chim tem tijolo de construção. Mas tudo bem, tudo bem, tudo bem... Tudo bem, tudo bem... Da bem, da bem, da bem de novo... Acho que estou gostando de alguém... E é de ti... Que não vou me esquecer... 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 Então, vamos lá.